Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Vamos calcular uma primitiva da função 1 sobre 1 mais x² ao quadrado, tal como está aqui. Eu vou fazê-lo recorrendo ao método de primitivação por partes, mas preciso de fazer primeiro aqui um pequeno truque. Onde está 1, eu vou colocar 1 mais x² menos x². Bom, e agora a dividir por 1 mais x² ao quadrado, 10x. Agora vou separar esta fração que está aqui em duas. Portanto, ficamos com a primitiva de 1 mais x² sobre 1 mais x² ao quadrado, dx menos primitiva de x² sobre 1 mais x² ao quadrado, dx. Vamos continuar, aqui temos 1 mais x², que vai simplificar com este 2. Ficamos então com a primitiva de 1 sobre 1 mais x², dx. menos, bom, este x², bom, este x², bom, este x² vou considerá-lo como sendo x vezes x, sobre 1 mais x² ao quadrado, dx. A primitiva, ou uma primitiva de 1 sobre 1 mais x² ao quadrado, é o arco tangente de x. A derivada do arco tangente de x é 1 sobre 1 mais x², menos, bem, vou abrir aqui um parênteses reto, grande, e vou agora sim usar a tal primitivação por partes, que nos diz o seguinte. A primitiva de um f de x vezes um g de x, minúsculo, dx, é igual à primeira função, f, vezes uma primitiva da segunda, que eu vou denotar por g maiúsculo, menos, a primitiva, agora deriva-se a primeira, vezes a primitiva da segunda, que é o tal g grande, dx. Esta é então a fórmula da primitivação por partes, é assim que eu usualmente apresento. Para mim, o x vai ser o f e x sobre 1 mais x² ao quadrado vai ser o g de x. Vamos pôr apenas g. Bom, sendo assim, aqui fica então f, ou seja, x, vezes a primitiva desta função. Eu vou calcular aqui, portanto, o meu g maiúsculo é a primitiva de x sobre 1 mais x² ao quadrado. Estamos aqui perante uma primitiva de x vezes 1 mais x² elevado a menos 2 dx. A derivada de 1 mais x² é 2x. Falta-me aqui um 2. Então, eu coloco aqui um 2 e para compensar, também divido por 2, cá fora. E agora sim, peço desculpa, isto é igual a 1 meio, que é este 1 meio. Reparem, a primitiva de u' vezes u elevado a n, dx, é u elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Mais c, mas vamos apagar agora o c. Portanto, o nosso u é 1 mais x², consequentemente, u' é 2x e o n é menos 2, que é diferente de menos 1. Portanto, isto fica 1 meio vezes 1 mais x² elevado a menos 2 mais 1. ou seja, o meio, aqui fica menos 1 e aqui temos 1 mais x² elevado a menos 1. Isto dá, então, menos 1 meio, multiplica por 1 sobre 1 mais x². Pronto. Era esta função que necessitávamos para colocar aqui. Portanto, x vezes menos 1 meio vezes 1 sobre 1 mais x². e agora temos aqui este menos da fórmula, não é? Menos primitiva. A derivada do f é a derivada de x, que é 1, vezes a tal função, não é? Que é esta que está aqui. Portanto, aqui fica menos 1 meio a multiplicar por 1 sobre 1 mais x². Fecha parênteses. Aqui leva 1 dx. E agora aqui fechamos os parênteses retos. Eu vou colocar a legenda, ou como é que se chama isto. Portanto, este é o f minúsculo, este é o g minúsculo. Este é o f. Este é o meu g maiúsculo. Este 1 é o f' e aqui está outra vez o g maiúsculo. Pronto. É para estar de acordo com esta fórmula da primitivação por partes. Vamos continuar. Portanto, é igual arco tangente de x menos por menos fica mais mais o meio vezes x sobre o mais x². e agora menos aqui menos aqui menos aqui vai ficar menos primitiva temos aqui o meio vamos colocar o meio fora portanto, menos o meio primitivo de 1 sobre 1 mais x² 1 sobre 1 mais x² dx que dá então arco tangente de x mais 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 o meio vezes x sobre 1 mais x² menos o meio a primitiva de 1 sobre 1 mais x² é arco tangente de x já vimos isso atrás vezes arco tangente de x e agora no final vou pôr aqui mais c vamos agora só simplificar esta esta primitiva obtida portanto arco tangente de x menos o meio da arco tangente de x é 1 meio vezes arco tangente de x mais o meio vamos pôr em evidência o meio portanto fica aqui mais x sobre 1 mais x² mais c e pronto foi desta forma que eu resolvi o exercício espero que tenham conseguido entender fiquem bem então despeço-me vemo-nos num próximo vídeo tchau